Vai, vai, diz, já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Olha se vai Se for, já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua Era teu pé, se eu me alcançoei Eu me contarei, se eu era sua fala Ela estava ali sozinha, querida, vençou quem vai conversar Você deixou ela de lado pra tocar pela tua casa Pois é que é de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você falou pra ela que eu sou louco e tomando Eu não quero esquecer, sou vaginal Eu não tenho educação, eu falo palavrão Pra socialite, eu não tenho conexão Sei que isso tudo é verdade, mas Eu não quero esse jeito que ela não vai esquecer Eu falo mais tudo, eu sou lindinho Eu só falo você, filho da rua Vai, vai, vai Já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua Se for, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua Quando a noite ela surgia Meu bem, você que é seu Meu namorado Essa, isso é uma became familiar Vou ler de paz e Go, 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 go Eu adoro vocês,質也 bem Eu não acho que vocês vão ver